O prêmio de fomento estava em 241 mil e nós lutamos nessa emenda, iria subir para 401 mil reais. Ainda é muito pouco para toda a cultura de Mossoró. Durante o ano inteiro, 401 mil reais e eles derrubaram. 401 mil reais, Luan Santana ganha. Só numa noite, se escande algumas horas, ainda está com as armas. Olá para a glória! Olá para a glória! Olá para a glória! Olá para a glória! E por a saída em Chefe, em Paulo Freire, Mildo na Pedra Branca, Rogério Dias, a Natália de Melo Alves, Lúcia Paiacuta Bajara, a de Deus do Norte e tantos outros, nós vamos continuar na nossa luta para fazer o milagre. Porque com essa Câmara dos Vereadores, conservadora durante tantos anos, que nunca foi por nós, fazedores e fazedoras de cultura, com eles só vai no milagre. Então hoje a gente pede essa energia, essa força e que mais companheiros e companheiras possam chegar aqui. Então vamos para o milagre! 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 Obrigado.